Deve ser a verdadeira, né? Não é possível que não seja. Ela tá com uma cara muito de ser verdadeira. Deixa os itens antes? Vou deixar, mas eu acho que eles não vão... Eu vou deixar até na frente da porta pra eles entenderem o que aconteceu. Caso eu morra, né? Mas eu acho que é verdadeira, ó. Bora! Pera, 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 pera. Tem que tirar esse segundo maniquinho no caminho. Oi, boa tarde, boa tarde. Tá, no caminho. Que situação...